Bom dia, boa tarde Agora, sério, de todas as horas Tinha que ser agora Peraí Tá bom Você está cansado de ter muita dor no pescoço Quando passa muito tempo sentado Você passa muitas horas sentado no seu computador Jogando ou trabalhando Mas no fim do dia não aguenta mais aquela dor nas costas Não se preocupe porque os seus problemas acabaram Apresentamos as mesas FlexiSpot As mesas elevatórias e eletrônicas Para que você possa trabalhar sentado, em pé, plantando bananeira Como você preferir As mesas FlexiSpot são super simples e práticas de montar E em apenas 30 minutos você tem a sua mesa pronta Que conta com diversas funções como Altura programável, memória de altura super estável E aguenta até 120 quilos O que é o bastante para você por que quiser aí Uma maquina de costura Seu videogame Seu outro videogame Seu lanchinho Um livro para equilibrar Uma galinha Sua impressora Um gato Dois gatos Três gatos E falando em gatos A FlexiSpot possui uma variedade enorme de produtos Inclusive brinquedos para os gatinhos Para eles se divertirem enquanto você curte a sua mesa Com conforto e saúde O link para a loja da FlexiSpot está na descrição do vídeo E lembrando que todas as mesas possuem 7 anos de garantia Não perca tempo e vai lá no site da FlexiSpot encomendar a sua mesa Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão, internet? Como é que vocês estão, Brasil? Estamos aqui hoje Como é que você está, Portugal? A gente está aqui, vamos gravar um vídeo, um react e é isso Vamos, pode começar E por votação de vocês Porque isso está sendo gravado ao vivo Exatamente Por votação de vocês Vai ser um react de portuguesa reage ao folclore brasileiro Tem certeza que está gravando ali? Tem Ok Marisa Eu? Que é portuguesa para os desavisados apesar do sotaque dela Fala alguma coisa aí em sotaque de português Não Me dê uma forcinha a vender o peixe, por favor Fala Pirilampos Pirilampos Pronto, ela é portuguesa, está vendo? E Marisa assiste muitas séries brasileiras E a que ela está vendo no momento é Cidade Invisível, a segunda temporada Exatamente, a segunda temporada Aqui foi muito boa a primeira temporada E eu fiquei muito confusa Porque tem muitos personagens de folclore brasileiro e Pipo E eu fiquei tipo Então, hoje vamos mostrar Marisa, a portuguesa Um pouco do folclore brasileiro Mas eu não vou explicar de cabeça Porque eu sinceramente não lembro Vamos reagir ao canal Fatos Desconhecidos Que fala muito do folclore brasileiro Tem umas coisas muito interessantes e tal E supostamente vai ser bem interessante Marisa não conhece nada do folclore E vai ser a primeira impressão dela Vai ser bem legal E quem é o vovô, esse carinha? É, bora? Bora Vamos lá, Fatos Desconhecidos A história real dos personagens do folclore brasileiro Todos os lugares do mundo Existe folclore Na Irlanda É um repressão, né? É É É É É É É É É Caramba, é É Caramba, é um prazer estar aqui ouvindo você É É É Ué Ué Eu sabe que o folclore é bonzinho É Ele é bonzinho Eu vou dar um nó na crina do cavalo Tu vai jogar um free fire só roubado Caramba Essa criatura consegue se mover dentro de um redemoinho, sabia? Esse é o único momento em que é possível capturá-lo Reza a lenda que se você jogar uma peneira dentro de um redemoinho que tem um saci Você vai conseguir segurá-lo e assim basta apenas tirar seu gorro e colocá-lo em uma garrafa Bem, ok Agora que eu já contei com todos os meus amigos É, um processo muito, muito mágico Deixa eu te falar um pouco sobre sua história Ou como ela foi aos poucos sendo construída Conforme os especialistas no folclore brasileiro, a história que hoje é tão popular é fruto de uma mistura de culturas no sul do país A principal influência vem dos indígenas que habitavam aqui antes dos europeus O povo guarani cultuava um ser protetor da floresta, conhecido como Jassi Jateri Ele era um dos sete filhos de dois deuses Logo, o próprio Sassi ou Jassi era uma divindade Sua principal função era proteger a erva mate, principal ingrediente de bebidas como chimarrão ou tereri No entanto, nessa versão indígena, nada de gorro ou apenas uma perna O Jassi varia de forma conforme a região, porém no geral é retratado como uma criança que carrega um cajado E desse cajado vem seus poderes Conforme as histórias que são contadas, também é perceptível que o mito existia como uma maneira de assustar as crianças Caso você fosse mal criado, o Jassi vinha e te comia Sempre tem essa história de alguém que vem te pegar É muito mais interessante o espírito que protege a floresta e a erva mate Do que o menininho que fica... Do que o moleque queima comida e dá nó em inclina de cavalo Tá, mas de onde veio esse Sassi? Esse que todo mundo conhece Bem, essa divindade foi aos poucos se misturando com seres de outros folclores Por exemplo, os escravos africanos, que também trouxeram pra cá sua própria mitologia Contavam a história de um gnomo que andava de uma perna só Conhecido por ser um especialista em ervas medicinais Por final, os portugueses deram o último toque no conto Vindo deles, a criatura mitológica chamada de Trasgo Foi a principal influência dentro do que hoje conhecemos como Sassi Esses Trasgos também são pequenos seres que usam gorros vermelhos E gostam de pregar peças contra as pessoas Pode-se dizer também que esse ser seja a versão portuguesa do duende ou do gnomo Ou seja, um ser pequeno e brincalhão E foi assim, em uma mistura ao longo de séculos Que a história do Sassi foi construída Hoje existem versões do ser em vários países da América do Sul Principalmente no Paraguai e na Argentina No Brasil, o conto se popularizou muito com as histórias escritas por Monteiro Lobato O que fez com que o Sassi se misturasse no meio de nossa cultura Falando em nosso... Peraí, deixa eu interromper Você conhece o Monteiro Lobato? Não Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sim É o Criador? Sim, é o Criador Você assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não assistia, eu conheço e sei que tinha tipo uma menininha Que era uma boneca É a Emília É uma boneca de pano Isso E pouco mais Mas eu lembro de que passava em algum canal daqui quando eu era criança Mas eu nunca assisti É tipo a cultura, o folclore brasileiro sendo apresentado no meio de uma história meio infantil É uma galera nesse sítio mágico e tem todos os bichinhos do folclore E tem o vilão que é a Cuca Ah Que te pega, pega daqui, pega de lá, basicamente Por que que a Cuca é o vilão? É o vilão? Não sei, tomara que ele explique Porque eu sinceramente, desculpem a ignorância, eu não lembro de quase nada do folclore brasileiro Tipo, isso é coisa que eu estudei há 20 anos atrás Mas vocês estudavam isso? Sim, você, quando é pequenininho, eu estudei o folclore O pessoal te conta e tal Não, mas você vê na escola isso Ah, não Tem aquelas festinhas infantis dos menininhos imitando índio Que hoje em dia eu acho que é super ofensivo Super estereotipado E tinha a galerinha do folclore E tinha os meninos É até estranho falar isso hoje em dia Os meninos de pele mais escurinha Que eram vestidos de saci e ficavam pulando numa perna só Eu não sei até que ponto isso é socialmente aceito hoje em dia Ou se é só escroto Eu não sei Eu não sei, gente Desculpa, eu não sei Mas tá bom, vamos continuar Eu só preciso que você lembre uma coisa de agora em diante Em briga de saci Todo chute é voadora Tá bom Nunca esqueça isso Se eu tiver alguma briga com saci Não poderíamos deixar de falar dele Uma pira Afinal, essa criatura pequena com os cabelos vermelhos e os pés ao contrário É um ser mitológico brasileiro mais antigo e se tem conhecimento Até agora já na série, na primeira temporada apareceu o saci e o curupira O curupira era muito estranho Porque ele tem o pé ao contrário Se ele faz mouque, ele tá indo pra frente ou pra trás? Mouque do curupira É pra frente ou pra trás? Por favor, ajudem a gente aqui Ele foi criado pelos aborígenes brasileiros Muito antes da chegada dos europeus Os índios não desenvolveram a escrita E por isso, toda a sua cultura era transmitida boca a boca através das gerações Esse aspecto torna bem difícil estipular datas para a criação da criatura Assim como muitas outras Porém, o registro de um ser como o curupira Foi o primeiro a aparecer nos escritos de um europeu E não foi qualquer um não, viu? A criatura foi mencionada pelo famoso padre jesuíta José de Anchieta No ano de 1560 Ele estava estabelecido onde hoje fica a cidade de São Vicente No litoral paulista Anchieta menciona uma entidade conhecida entre os indígenas E até mesmo aparenta acreditar nela Conforme o padre, a criatura era famosa entre os índios Por machucar e até mesmo matar desavisados Que quisessem entrar em seu domínio na floresta Conforme vários outros relatos feitos por europeus A curupira ou o curupira agia de maneira a atrair suas vítimas Quando um caçador está em sua área O ser se transforma em um animal Com uma imagem de presa fácil E atraindo o caçador cada vez mais para dentro da floresta Até que ele estivesse perdido Tamanho era o medo que os indígenas tinham dele Que ofertaram presentes para que o curupira Marisa, velho 2023 E você ainda fica apontando As características de nascença das pessoas Ah, nem vem Só pra... Continuar Não os atacassem Penas, arco de flechas, colares e vários outros itens Essas oferendas também tinham outra finalidade Acontece que além de ser um espírito perigoso O curupira também era tido como uma espécie de protetor da floresta Ou seja, as oferendas também servem para pedir a proteção de curupira Quase em uma espécie de verdade É, e parece um mogle Ah, esse aqui é o do... É, e parece um mula sem cabeça Eu morria de medo da mula sem cabeça Real Ih, mas o que ela fazia? Nada Ela não precisa fazer nada Ela é uma mula sem cabeça, Marisa Tá bom, deixa a ver No lugar da cabeça tem labaredas de fogo e ferraduras de prata Conforme as lendas, a criatura relincha tão alto Que pode ser escutada a muitos metros de distância Além de ser escutada soluçando como um ser humano Embora seja um dos contos mais famosos do folclore brasileiro Muita gente não sabe por que esse ser existe A verdade é que a mula sem cabeça não foi nem criada aqui em nossas terras Ela é fruto da imaginação dos europeus Vindos da pínsula ibérica Onde está localizado Portugal e Espanha Conforme historiadores, existem duas possíveis origens Para a criação desse ser no imaginário da população Os dois motivos são muito parecidos Porém, possuem uma diferença crucial Em uma das teorias, mulheres que tivessem relações sexuais Com seus namorados Antes do casamento Iriam receber a maldição de se tornarem uma dessas bestas Todas as quintas-feiras Enquanto estivessem sob essa forma Específico Destruindo o pasto e matando todos os animais que cruzassem seu caminho Para acabar com a maldição Algum corajoso deveria conseguir ferir o ser A ponto de causar o derramamento De, no mínimo, uma gota de sangue Uma outra versão do conto Diz que mulheres que se envolvessem com sacerdotes da igreja Também receberiam a mesma punição Como você pode ter percebido Embora as versões sejam levemente diferentes Fato é que são contadas como uma tentativa De amedrontar as moças Para não fazerem sexo antes do casamento Ou com sacerdotes Em qualquer altura Eu já vou indo Um grande abraço Fique com Deus E até mais Um grande abraço O que você achou mais? Eu achei interessante Essa última da mula é muito sinistra, velho Como assim? Caramba Cara, eu morria de medo Porque, tipo Quando eu era mais novo Também usavam pra assustar os meninos Não, é que às vezes a gente ia Ia para aqueles hotéis fazenda No interior e tal Não sei o que Ia para gravatar Que era um espaço aberto Assim com um monte de árvore e tal Não sei o que E a gente se cagava de medo De no meio da noite Encontrar um cavalo pegando fogo no meio do mato Sabe? Escutar esses gritos e tal Sim Eu morria de medo Alguém aí tinha medo disso? Cara, eu tô amando o homem E essa voz? Ele tem voz de dublador É Ele tem voz de narrador de documentário Também Sabe aquele documentário do Vida Selvagem? Depois de dois dias à espera Finalmente chega a oportunidade da onça de atacar o crocodilo Fala um pouquinho do folclore de Portugal Não tem Eu acho Pelo menos Nenhum conto de marinheiro De criaturas do mar Não sei Tinha aqueles negócios do velho do saco Que era o velho que vinha te levar Se você se comportasse mal Isso não é bem folclore Todo país tem o velho do saco Todo avô, todo pai fala isso O Brasil tem o velho do saco O Rússia tem a Baba Yaga O México tem o Seu Madruga Honestamente eu não conheço nada de folclore de Portugal Eu acho que não temos assim nada Que nem o do Brasil Ele tem outro vídeo, calma Que é o lado macabro do folclore Ok Quero ver Ah, porque essa parte é de boa É super de boa Tem um cara com pé pra trás Mas é super amigável Tem uma mulher que vira uma mula em chamas Mas também é super amigável Family friendly, tá bom? Então bora conhecer no próximo vídeo Bora Bora E vamos conhecer no próximo vídeo Enquanto isso Enquanto o próximo vídeo não sai Se você tá ao vivo Você já sabe que vai ser Completamente fake Mas até lá Quais foram as lendas Que não apareceram aqui Que a gente não conversou E que você conhece Que você queria compartilhar E quais dessas Tem alguma versão diferente No estado de vocês e tal Porque isso varia de lugar pra lugar Como ele falou Tá? Enquanto você põe isso aí Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E seguir a gente nas redes sociais Porque a gente passou alguns meses ausentes E o YouTube não gosta de menino Que passa muito tempo ausente no YouTube Então se você pudesse se inscrever no canal A gente agradece um bocado, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo Com as coisas de Portugal É, é isso Beijo Falou Falou Pronto E é isso Cortou E agora eu paro de gravar aqui Pra E senhores É assim que a gente faz vídeo E aí Tchau, tchau.